O software da Sony é todo bugado que eu tô me comentando, todo bugado. Se a hora que você vai abrir ele não faz a requisição direito no servidor, aí nem mostra, nem faz a requisição de novo pra você. Fica, pelo menos pra mim, fica travando, tá? Aí fica só aquela tela azul, aí o cara tem que sair e entrar, às vezes eu já precisei reiniciar. Outra vez eu precisei reiniciar o videogame pra ver o... E olha o que eu tava olhando, eu tava olhando a parada da Netflix, esses negócios, né? Ele não tava abrindo, não. Ele é maluco. Esse núcleo tá agindo como algum tipo de amplificador de banda larga. O sinal dele está bloqueando as transmissões em todos os canais. Depois de todo o trabalho pra estabelecer a transmissão da Suraya, não vai ficar assim, não. Tem uma antena por perto. Posso usar o núcleo pra tentar encontrar a fonte do que os decaídos estão fazendo. Vai liberar amanhã é o... Por que acha que eles estão tentando causar essa interferência, Dev? A parada da temporada. Eles já perderam a oportunidade de tomar o controle dessa área depois que nós subimos do mundo. O aquele livrinho lá, do cara fazer as armaduras e tal. E agora eles estão com medinho de enfrentar a gente no mano a mano. Típico dos decaídos. Tem as missões lá com dificuldade. Aumentar e tal. Fazer aquele velho Osiris. Fazer a lista só pra morrer. Se for participar, a gente já vai ganhar, aí já é outra coisa. Mesmo assim, né? Se ganhar sete vezes no Osiris, o cara tem que passar um tempinho jogando. Porque a galera que joga ali já é um ninjinha, né? Galera que já tá acostumada, né? Ali não é crisão normal que entra todo mundo. Só que normalmente vai a galera... Ranqueada, né? Perdi a conexão. Os decaídos estão bloqueando o sinal. Encontrei a fonte. Tá embaixo da terra. Bem... Só podia. Os decaídos amam lugares... Era pra ter um balanceamento dos modos adequado. Acho que a gente tem medo de fazer e não ter gente pra jogar a terra. Fizesse um ranqueamento decente, né? E não era. Matei o servidor da missão dos meninos aqui. Eu pensei que era da missão que eu tô fazendo. Aquele capacete lá da bomba nova, ele ainda tá prestando. Não é fato também, igual a... A flecha do caçador não serve mais pra nada. De tanto néf... Não é não. Não é. Não é. Não. O que é isso? 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 Parece um gancho.